Vamos mergulhar na história da série colombiana Romina Poderosa, um drama com 45 minutos por capítulo. Com uma classificação de 7,6 no IMDB e classificado para maiores de 14 anos, Romina Poderosa está disponível na Netflix. Compartilhe suas impressões se já assistiu a série. Inscreva-se no canal e não perca os principais filmes que já estão no streaming ou na internet. Até o próximo vídeo.